Fala rapaziada, beleza? E quem fala é o YouTube do Thiago Santos MG E rapaziada, vim trazer esse vídeo aí, entendeu? Pra mostrar um pouco aí do meu setup aí Do meu setup faz anos aí que eu venho lutando pra tentar conseguir, tentar evoluir mais aí os equipamentos, as coisas aí, beleza? Vim trazer, mostrar aí pra galera aí que pede aí, os inscritos do canal, alguns próprios amigos aí E perguntar o que eu tenho aí, beleza? E eu vou mostrar pra vocês aí, espero que gostem aí É humilde, mas devagarzinho a gente vai chegar lá, certo? Vou mostrar, vou mostrar aí Vamos lá galera, o setup é esse aqui, ó Tem dois monitor, monitor da Acer, muito bom, só que 75HZ só É mais pro meu PC mesmo que eu uso pra fazer live, PC é PCzém simples, entendeu? Uso mais pra fazer live mesmo, é bem simples, simples, simples mesmo E aqui começa, né? Vem o PS5 aí, tão sonhado PS5 Certo? Esse monitorzinho, que é o monstrinho aí pra nova geração aí Pra quem quer o monitor pra jogar no PS5, é esse aqui, beleza? Tem até um riscadinho que meu moleque fez de caneta no play aqui, ó Beleza? AOC, 27 polegadas, entendeu? 144 de frequência ele tem Monitor perfeito, imagem perfeita, entendeu? Vou colocar até mais perto a câmera, a câmera não é tão boa Mas perfeito, entendeu? É... fonezinho aí, certo? E... e é isso Monitor muito bom também, pra quem tem um PS4 Ou um Xbox, entendeu? Não tenho o que reclamar também desse monitor Muito bom, muito bom Tem umas configurações muito top também Só que... o PS5 aqui Tem que ser um desses Pra rodar 120 FPS aí no... 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 no arzone Entendeu? 120HZ Certo? E... então vamos lá configurar... Vai mostrar as configurações mais aí de roteador, né? Eu uso... EDGE Roter Entendeu? É esse bichinho aqui, ó Essa maquininha aqui Muito top, muito top Até quem instalou pra mim aí É um parceiro aí Faz live no YouTube também aí Certo? O moleque é muito foda Entendeu? E esse roteador aqui, ó Ele é perfeito Exemplo, você tem a internet aí Ah, Thiago, a internet... Tá oscilando muito Certo? Coloca esse roteador aqui Que vai acabar com isso Acabar Acabar com isso, entendeu? E aqui Aqui vem o roteador da internet, né? Que não é um roteador tão ruim também Certo? É o Wireless Acho que é o Wireless mesmo que fala Certo? Tem o... O aparelho da fibra ali, né? Tudo CAT8 Certo? Só tá faltando um CAT8 aqui Que tá pra chegar Que eu já comprei Pra inteirar todos os CAT8 É um CAT8 pro Prey Prey 5 Certo? Mais um que tá indo direto aqui pro roteador E vai vir mais um que vai aqui Pra outro aparelho da fibra ali Certo? E... É isso, rapaziada Tem a caixinha de som também Que eu uso aqui Né? Caixinha de som aí Pra sair a voz lá no PC Lá E... Esse mês Já tô fechado já com a mesinha gamer Vai chegar aí Né? E a nossa... A nossa monstrinha aqui também Nossa cadeira gamer aqui Certo? Cadeirinha chegou esse ano aí Graças a Deus E... Muito boa também a cadeira Top, top, top Ela sobe, levanta Só não inclina pra trás Mas de resto aqui Confortável Eu jogava na cadeira normal Entendeu? Me dá muita dor nas costas hoje Esquece Joga aí até Fala chega e não dói mais nada Certo? E é isso Rapaziada Esse etapzinho É esse aqui Devagar a gente vai inovando A gente vai evoluindo cada vez mais A próxima etapa aí Que eu quero Eu já comprei na verdade a mesa Né? Aí agora Esse PC aqui Eu vou dar uma evoluída nele Vou pôr um PC aí Que roda pelo menos o Warzone também Eu quero migrar pro PC também Pra jogar o Warzone aí Que eu jogo muito também Sendo o meu forte aí Que sempre foi o futebol aí PES aí FIFA Mas tô pensando em já migrar pro Pro PC ali Pra evoluir mais no Ali no Warzone Certo? Tem mais um monitorzinho aqui ó Que já encostei do lado ali Entendeu? Funciona tudo certinho 14 polegadas LG Mas depois que chegou os meninos aqui ó Esquece 227 É Um é IPS Outro é VGA Certo? E é isso rapaziada É isso Qualquer dúvida que tiver aí Manda pra nós aí Beleza? E é isso É isso aí Tem mais uma televisão também Tem uma de 50 polegadas É muito top também pra jogar Que é OLED Entendeu? Só que tá aqui parado também Que eu prefiro jogar nos monitor Porque jogar igual nos monitor Não tem Entendeu? É mil vezes melhor E é isso rapaziada Um forte abraço a todos aí Que acompanhar aí Beleza? É um videozinho humilde Mas É de bom coração aí Pra quem tem um sonho Nunca desista Vai pra cima Que a hora dá certo Beleza? E é nóis aí rapaziada Valeu Tamo junto hein Fé